dublagem, sparty, não sei, homossexual vai você é gay muito gay gay, 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 macho virgem isso, muito macho virgem e obrigado por não me matar, seu filha da puta macho virgem, porra, vai se foder eu tô de olho no teu cu eu tô de olho no seu ei, quer saber, niggas eu tirei meu terno, não sei como mas tirei, porra, não fode ah, que legal agora vamos cagar ei, só pra saber, Trevor, você é feio ah, só pra você saber, Mark você parece o Faustão ah, vás, fodei ah, que foi, Joe, o Joe tá nervoso agora? ei, niggas, comprou seu pastel? comprei então, vamos curtir uma balada depois que tal, mas stripper e o Michael fica lá com as coisas dele ah, o Michael não tem porra nenhuma, ele é inútil ele é o Michael B ele é gordo ah, vás, fodei ah, quer saber, eu cago, tá vai se foder, cara tu é o Michael B e gordo você só faz filme de Tartaruga Ninja bem suda ele fez o Shurek ele está fazendo Tartaruga Ninja eu, quer saber, eu vou cagar vai se foder ah, quer saber, eu tô cagando na sua moto ah, vai se foder alô nuggets não, não é os nuggets nuggets porra, Lucas tem desculpa, porra nuggets ele é grande nuggets nuggets nasce foder aqui é o vendedor себе ah, não, não é vendedor de nuggets porra aqui é o seu grupo amigo, truta porra, não pode aqui é a porta da Bell Weston UENDE pera, fala que a gente é Wayne, Scheng xung xunga, xunga 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 é estreitíssimo é raro de joseph alô quem é quem é que vocês estão falando no meio de mim por nenhum do que ele estava lá conseguimos vamos cagar vamos alô alô eu ainda estou buscando na rede está a taxa